Fala galera do Baraka Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Baraka e estamos de volta para mais um vídeo E hoje galera, um vídeo sobre o novo BlueStacks, BlueStacks 4, tá galera? Pra quem não sabe, o BlueStacks é um emulador de Android E antigamente muita gente falava que quem usava BlueStacks não estava sendo identificado no PUBG Mobile E ele atualizou pra versão 4, que é a versão mais rápida do BlueStacks Ele tá muito mais potente agora, muito melhor pra jogar o jogo Mobile E tem uma novidade também galera, agora aqui ó Quando você abre o PUBG Mobile, ele já fala que o BlueStacks está detectado como emulador E você e sua equipe só serão pareados com os jogadores no emulador, tá galera? Então, eu baixei o BlueStacks 4 aqui, pra fazer aquele teste né mano, na nova versão E isso é muito bom galera, é muito bom aí, porque não vai ter aquele negócio da galera ficar reclamando né mano Que o BlueStacks não pega com outros dispositivos e tal, porque agora mano, não tem mais isso tá? Ele já veio também com os botões configurados pra quem joga pro PUBG Então agora mano, quem usa o BlueStacks vai conseguir jogar só contra quem tá no emulador Isso é muito bom, porque além de não atrapalhar a galera que joga no celular Você vai conseguir jogar no BlueStacks aí, com a qualidade muito boa, a velocidade muito boa E sem ter aqueles problemas de galera ficar falando, ah que o cara joga contra o celular e tal e não sei o que Então, mais um emulador, cada straight aí né véi, cada straight aí sem problemas, tá galera? Eu uso o BlueStacks pra quem fala, ah o baraco é o emulador, eu jogo sim, mas não o PUBG, tá galera? Eu jogo o MMO, pra quem não sabe eu gosto muito de MMO e as vezes os MMOs mobile são automáticos Eu deixo ele o pano em segundo plano né mano? Aí fica aqui o pano enquanto eu tô em live ou fazendo alguma missão e tal Depois eu vou trazer pra vocês aí qual o jogo MMO que eu jogo, tá galera? Eu gosto bastante de MMO e depois eu trago um videozinho explicando pra vocês Eu quero agora entrar na partida, eu quero ver como é que tá aqui em relação ao desempenho no BlueStacks Eu coloquei o jogo no HDR, que é o mais pesado né, se a gente pode assim dizer O mais pesado e eu quero ver como é que ele vai ficar aqui dentro do game né mano? Dá uma olhada Deixa ele abrir aqui, tá fazendo aquele carregamento Eu nem sei se eu coloquei TPP ou FPP mano Mas não importa né mano, não importa A gente tá contra emuladores também A gente tá contra outros emuladores tá? Nossa, meu mouse tá muito sensível E vocês podem ver mano, o jogo realmente tá bem fluido tá? Jogabilidade aqui no BlueStack Tamo aqui no avião Já tamo aqui no avião já Os botões são meio diferentes mano, eu não manjo muito Dei abre o microfone, qual que abre o inventário? É o tab? Olha, não caiu ninguém aí do mobile Eu vou pular aqui, nossa, se eu apertar o M já abre direto Não faço pra aparecer o mouse Não me lembro como é que joga no emulador, mas tudo bem Tudo bem, deixa eu ver aqui qual que é o botão que pula, tá? Cancelar Ah, o botão que pula é o E O botão que pula é o E galera, o E que pula E realmente mano, o BlueStacks Na minha opinião, o que joga MMO é estranho É um dos emuladores que eu mais uso Porque ele não tem bugs, não tem problemas Ele é mais leve também, tá? Então quando eu vou jogar os MMOs Eu uso bastante aqui o BlueStacks Pra poder fazer É... Pra poder jogar... Que que é isso mano? Tem um cara gritando aí, velho Deixa eu montar esse cara aí Não, não tiro E é bom galera, é bom ele ser detectado Porque a gente não vai ter mais aqueles problemas Né galera Fazendo bem o Kank Ele não ser detectado mais E o cara não para de gritar mano E eu não sei o que diabos o chinês Mas, senso, 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 senso na sangueira E o Kank Qual é o Kank Qual é o Kank aqui ó Hahahaha Hahahaha Vou montar esse guerreiro aqui mano Vamos cair aqui nessas casinhas aqui Só pra gente poder dar uma olhada Isso, o cara tá me... O cara tá me seguindo, viado Pfff, mano Nem vou jogar velho É só pra testar mesmo O cara me seguiu, velho Ai beleza, sem problema não Deixa eu ver como é que é pra me lutear aqui no emulador Nem sei lutear Qual botão será que coleta as coisas Ou... Ah, tá pra coletar automático Vou coletar automático Três oitão Nossa, é muito fácil jogar no mouse, né velho Pra mirar, pra fazer tudo E ó, vocês podem ver que tá no HDR Tá rodando bem liso, tá galera Mano, é muito liso, mano É muito liso O jogo bem simples Esses botões tem como vocês colocarem transparente também Se vocês quiserem, tá galera Botão de deitar De pular e tal Se ele já... A coisa Se ele deita Se ele levanta Pula Tem o Alt Pra olhar pros lados O Alt olha em volta Ele já vem pré-configurado, tá galera Você só tem que configurar depois Ou se você quiser mexer em alguma coisa e tal Eu não sei Vai dar preferência de cada um, mano Eu não gosto de jogar muito PUBG Mobile no... BlueStacks Eu jogo outro jogo Deixa eu... Eu não tenho nenhum jogo instalado Vocês vão ver, ó Porque realmente eu instalei a... A nova... A nova versão agora Que é o BlueStacks 4, tá? Ele vai ser disponibilizado Dia 18, né mano No dia que esse vídeo for lançado E... Você pode ver que ele tem uma plataforma bem intuitiva também, mano E eu acho que pra jogar MMO Esses trenzinhos assim Às vezes você quer jogar no celular E deixar o jogo rodando Ou até um PUBG também Às vezes Pra quem gosta de jogar no emulador, né mano E vai... E como eu falei O PUBG agora vai cair só contra o emulador também Tá galera? Então o jogo realmente tá muito... Tá muito... O BlueStacks tá muito bom O PUBG tá rodando liso nele E se você quiser baixar Eu vou deixar o link aí na descrição, tá galera? Então agora a gente pode se despreocupar Que o BlueStacks agora Emulador só joga contra emulador Mano O emulador tá muito top também Muito fluido E é bom pra jogar vários jogos, né? Lembrando que se você jogar também Você vai ganhando essas moedas Que você pode trocar por várias coisas, tá galera? Tem uma lojinha aqui, ó Vou fechar o PUBG pra mostrar pra vocês Tem uma lojinha aqui Que tem várias coisas Que você pode estar adquirindo com essas moedas Tá vendo, ó Adesivo Mouse Capas Camiseta pro gamer Você pode estar usando as moedas Por exemplo, eu tenho 500 moedas Eu posso comprar um tema Pink Ou um tema azul Ou um tema do Lineage Revolution Bilhete do sorteio do mouse Um mouse Pad Pro Gamer, tá vendo? Só que lógico É muitas moedas Mas quanto mais você jogar Mais chances você tem de ganhar Galera, então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Muito obrigado pela Muito obrigado pela participação Se você gostou Não esquece de deixar o like Favorito Se inscrever no canal Pra mais vídeos como esse A gente faz live aqui todos os dias, tá galera? E eu vim trazer isso aqui Mais uma questão de informação Pra vocês, beleza? Então o link pro download Tá na descrição Quem quiser baixar aí É um emulador aí Que você pode jogar o PUBG Sem problemas Que não vai ter aquele problema De você jogar contra celulares Vai estar jogando só contra emuladores, tá? O emulador tá muito fluido Tem várias configurações E o PUBG já vem pré-configurado Você não tem que mexer muito Tamo junto Um grande abraço Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Tchau 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 Tchau